DJ Pedro, então vai Cena imperdível disseram quando me viram Descendo da Porsche, os presentes aplaudirão Várias quer morder o peixe, mas não é bagunçado Seleciona e adiciona no cardápio Passo na locomoção e o mais rápido sai o tempo do país O navegante do bone faz o que faz porque sempre quis Surge o amor, surge os pacos, surge as piranhas, só enche o meu saco Minha jornada no mundo só tá começando, onde eu tô já tá chato Yeah, onde eu tô já tá chato Play, partiu, viajei, pra onde eu já nem sei Quanto de nota eu gastei Play, papo um, estourei, chefe das puta virei Em Miami o Daddy tá rei Ei, partiu, viajei, pra onde eu já nem sei Quanto de nota eu gastei Ei, papo um, estourei, chefe das puta virei Em Miami o papo tá rei Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Cena imperdível disseram quando me viram Descendo da porta os presentes se aplaudirão Várias quer morder o peixe, mas não é bagunçado Seleciona e adiciona no cardápio Passa uma locomoção e mais rápido sai o tempo do país Navegante do bonde, faz o que faz, porque sempre quis Surge o amor quando os pacos surge, as piranhas, pra encher o meu saco Minha jornada no mundo só tá começando, onde eu tô já tá chato Yeah, onde eu tô já tá chato Play, partiu, viajei, pra onde eu já nem sei Play, papo um, estourei, chefe das puta virei Isso que é foda né, papo tá rei Então vai Play, partiu, viajei, pra onde eu já nem sei Quanto de nota eu gastei Play, papo um, estourei, chefe das puta virei E Miami o papo tá rei Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo E aí Obrigado.